Olá, eu sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos com mais notícias aí do UFC. Mas como esse vídeo é o último vídeo aí de 2020, estou gravando ele agora dia 31 de dezembro, eu quero desejar aí a todos os nossos inscritos um feliz ano novo, que Deus venha te abençoar grandemente, não só você que está assistindo esse vídeo, mas toda a sua família. Nós passamos o 2020 muito complicado devido a essa pandemia aí, muitos perderam entes queridos, amigos, eu mesmo infelizmente acabei perdendo meu pai para essa doença terrível. Então o que eu peço aí é que você tenha saúde, sorte, prosperidade e Deus no seu coração aí nesse novo ano que vem entrar, que nós possamos ter esperança que essa pandemia aí venha a passar logo mais, ok? Queridos, vamos passar aí sobre notícias do UFC. Dana Light acabou confirmando aí a super luta entre o Israel Adesanya e o Yans Bratiskovich. Ele deu essa entrevista aí à ESPN americana e confirmou essa luta aí para o dia 6 de março no UFC 259. Infelizmente, com a confirmação dessa luta aí, as duas divisões, né? A divisão dos pesos meio pesados e a divisão dos pesos médios vai ficar um pouco parada. Quem se beneficia com isso, na minha concepção, é o Paulo Borrachinha, que deve aí fazer uma luta pelo cinturão interino com o Robert Wittek, né? Essa luta deve acontecer aí em março, o empresário dele especulou essa luta aí e, infelizmente, quem deve também se prejudicar com isso é o nosso brasileiro, o Grover Teixeira, que já tem 41 anos de idade, já não é mais um garoto, precisa esperar essa luta acontecer e se ele for lutar pelo título, né? Pelo cinturão dos pesos menos pesados, essa luta deve acontecer lá no final de 2021, ou seja, ficar o ano de 2021 inteiro sem lutar, eu acho que não é a melhor coisa. Então, o Grover Teixeira deve estar aí bem chateado. Ele que pediu publicamente aí a Dana White que desse essa oportunidade para ele aí, fazer a luta valendo o cinturão. Ele que já lutou em 2014 contra o John Jones, infelizmente, perdeu a luta para o John Jones, aliás, foi a primeira derrota dele no UFC e agora tem aí, infelizmente, a sua segunda luta pelo cinturão prejudicada devido a essa super luta que vai acontecer aí, ok? O Israel Adesana, que é campeão dos pesos médios, até 84 kg, ele entrou no UFC em 2018 e teve uma ascensão meteórica aí na organização. Ele entrou em 2018 e já em 2019 foi campeão da organização. As suas lutas mais marcantes aí foi contra o Anderson Silva, o Derek Bronson, o Kevin Gastly, o Marvin Vettori, o próprio Paulo Borrachinha, o Robert Wittek e também o Ioyle Romero, né? E o Jans Blachowicz, que foi campeão dos pesos mesmos pesados neste ano, teve as suas lutas mais marcantes o Corio Anderson, o Dominique Reis, o Jair Corkanonier, o Luke Rhodes e o Ronaldo Jacarelli. Então vamos aguardar aí como é que vai se desenrolar essa luta aí que vai acontecer no próximo dia 6 de março, a super luta entre o Israel Adesana contra o Jans Blachowicz. O Covid Israel Adesana, como eu disse, que entrou no UFC em 2018, vai ter oportunidade aí três anos depois de conquistar três cinturões do UFC, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreva aqui no nosso canal porque nós postamos vídeos diariamente. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui para você não perder nenhum assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.